Fala aí galerinha aqui, quem fala é o Playzito trazendo mais um vídeo nesse vídeo que eu lembro de mais uma gameplay de Clash Royale Mas dessa vez galera, vou começar tudo de novo E aí galera, como pode ver isso aqui, isso aqui é a minha conta principal Tá nível 8, por enquanto galera eu não tenho nenhuma folquinha lendária Isso aqui dá muita raiva, eu tô num torneio aqui Galera, eu tô na merda nesse torneio aqui Tá, mas bora, então vamos que vamos aqui começar do zero E galera, escreve nos comentários se vocês querem Tipo o que eu coloquei, tipo eu tiro aquela borda preta, sabe aquela borda preta? Se vocês quiserem que eu tiro, falei que eu tiro e coloco uma imagem Ah galera, eu vou aproveitar e ensinar aqui Pra você começar, tipo, se você tem outra conta que quer começar de novo Vai em configurações Vai lá em aplicativos Acha Clash Royale Aí você vai vir aqui Você vai aqui em armazenamento Se você estiver se me dando nas 6.0 Eu acho que é assim Mas se inscreva no aplicativo até achar esse daqui Limpar dados Se limpar dados Mas galera, se você fazer isso Pelo amor de Deus Salve sua conta Se você fazer isso sem salvar sua conta Já era Sua conta já era Você perdeu ela pra sempre Epa galera Galera, eu tô aqui Mas daqui a pouco vou pausar de novo Acho que minha avó vai vir aqui Espera Uma bruxa e GG pra mim Mas tá bem que eu não quero ganhar Tá bem um... Isso que ele tinha Foi mal galera Pra enrolação aqui Que nem começou o gameplay Gameplay vai começar agora Galera Se você quiser tipo Sai estrutura aí Ó Põe aí uns Um minuto aí Não tem É Um minuto aí Tem 20 segundos Tá bom meu filho Eu sei como jogar Estou agressivo Quero ir logo Pronto galera Pronto galera Mas ainda não acabou galera A gente tem que fazer umas coisas Tem que batalhar seis vezes Tem que batalhar seis vezes Tem uma carta que você usa pra caramba Ou uma que você não tem Você acha que você não compra ela Aí você compra galera Com suas gemas Mas você vê que se essa carta aí Que você não tem Não vai ter utilidade Então não compra Mas se tiver uma época que você usa Do seu deck É muito importante É muito boa E você compra Pronto Ah galera Acho que eu vou É Pô Tutorial Que vocês sabem como é Só vou mostrar como Vou ganhar minha época Pronto galera Ainda não Vou ganhar A época Mas eu vou abrir o baú Com vocês aqui Seis de ouro Aham É Desbloque a mosquiteira aí Então quando eu consigo O próximo baú Eu já volto Tá bom galera Eu voltei aqui Vou mostrar aqui Próximo baú aqui Dez ouro Dez ouro Marqueira E nada de mais E já volto Fala aí galera Agora vem vindo também Minha querida época Como eu não sei galera Como vem o baú Clica pra abrir Vai ter lá Uma épica Vamos ver aqui Onze de ouro Uma mini peca Nossa Vem o bebê dragão Nossa Queria ver o príncipe Ou a bruxa Fazer o que Mas De qualquer jeito O bebê dragão Também é bom Torquei aqui Pelo lugar Da arqueira Também não gosto muito Da Olha falar Bebê arqueira Essa ideia Também não gosto muito Não da arqueira Mas vamos que vamos aqui Pro próximo teste Bom galera Voltei aqui Só um aviso rápido Que esqueci de mostrar Pra vocês Pra ver como funciona O bebê dragão E a mosqueteira Que burro Bebê dragão Galera Ele é tropa aérea Só daquela Bola de fogo Mosqueteira É bem que Escanhal aqui Tomativa Torre do rei Isso aqui É tipo De miniatura É que E o tiro Tá bem igual Só vai levar E a mini peca Galera É o seguinte Olha Ela tem muita força E o perigo Da tropa Ela leva no hit E outras Outros hit Mas Ela tem muita força Aqui ó Você pode ver A força Da mini peca Aqui Olha 325 Acho que Se não me engano O príncipe Tem 500 Ou 400 Não me lembro Muito bem Eita Foi mal Galera Desculpa Vamos abrir Esses dois Balzinhos de madeira Aqui 10 de ouro Uma marqueira Que eu não estou usando 10 de ouro Cavaleiro Deixa eu ver Uma coisinha Então galera Eu vou pelo Último teste Aqui Com vocês Essa batalha Aqui galera Vai durar Só 20 segundos Pera ai Ai que merda Eu coloquei a carta errada Agora parece mesmo Olha Ainda Ainda Eu não coloquei O bombardeiro Aqui eu vou mostrar A força aqui Essa daqui Eu vou mostrar A força aqui Da mini peca A mini peca Rala na Rala na torre Olha aqui Olha Tava em Tava em Tava muito rápido Por causa da mini peca Tirando Não toma Bom Bom e agora galera A gente vai Pelas batalhas Multiplay Agora bora Prepara as arenas Multiplay Ator de ouro Dois geminhas Nunca é demais Goblins Cavaleiro Mosqueteira Olha galera Eu gosto do príncipe Então eu vou comprar Ele aqui Galera Esse vinho É Compra ai Se você achar Que vai ser boa Pera ai Fiquei pobre Pera ai Vou substituir Um pouquinho Galera Com a fireball Galera Olha Falei errado Olha aqui O dano dele Oxi Ah é 245 Mas Também considerava Um tanque Porque ele tem Muita vida E também Tem o É um negocinho Dei lá Galera Esse não veio Meio que tem Um bust Ai Que ele Meio que fica Com velocidade Dá um Dano Aqui Pelo amor de deus Hein Ai caramba Ai vamos E eu acho Que eu vou perder Tá galera Porque eu tô com Essa Carta bem Merda Tipo Já volto Opa galera Voltei aqui Tô ganhando Partido Aqui Então bora Ganhar Nossa Primeira Partida Nessa Conta Melhor Combo Aqui Galera Mania Merda Ele vai estragar Meu combo Olha o dano Que a mini P.E.K.A. Galera Galera Ele dá Ele dá Esse dano GG No gigante Porque ele tem Muita vida Senão Meu pai Do céu Chega de ser Estupado Aqui galera Ganhei mais 30 troféus Baú de prata Isso aqui Dá raiva Nesse jogo Galera Um baú Zinho Ela vem Três cartas Demoraram Três horas Isso aqui Dá raiva Galera Uma coisa Que eu não Recomendo Galera Mais Que ele faz Mas Por sua Própria Conta De risco É você É você Atacar Você Ficar atacando Direto E tipo Não tiver Nenhum slot Bom galera É Por enquanto Eu não vou Meio causado É Por enquanto Galera Eu não vou Atacar Tipo Direto Não Se me engana Lá Para arena 2 Ou 1 Você Você Ganha Banho Nossa Eu ia falar Banho Essa ideia O baú Mágico Então Como ganhar O baú Mágico Aí eu vou Ficar atacando Direto Mas Não Recomendo Os caras Perdem Nessa área Que eles não Usam O gigante De tanque E também Usam Outra tropa Eles são muito Bom Por isso Que perdem No comecinho Galera Se usar Estratégico Que Eu uso Gigante E atras Atras Umas tropas Você ganha É que Esses caras Eles não Ficam Defendendo Tipo Ele não Coloca o gigante Tipo Vai na Raça Vambora Para mais Uma Batalha Tava Tava Quando ele fica assim Ele tira muito dano Ai que medo Vou tirar dano Ixi Que era nível 2 Talvez O perquinho É Galera Se você achar Um nível Um pouquinho Mais alto Não fique com medo Que na minha Conta Eu já Enfrentei Nível 7 Fui nível 8 Eu ganhei Como era nível 7 Fui nível 9 Ganhei Mas é claro Que O negócio Tinha que ser Ludo Nossa Então Voltei Galera É Eu vou vim aqui Mas eu ganhei A batalha E você viu Galera Que o cara Fez uma Merda Você viu Que o cara Fez merda Lá Galera Você viu Que ele fez O cara É muito burro Ele tacou Bola de fogo Na minha Torre Eu levei Porque Porque fez Essa merda Galera Se você usar Fareball Usa como Vim tipo Tropas fortes Tipo Gigante É Minipe Que eu tomei Príncipe Vai tirar Muita vida Aí Se vim Tipo Uma horda Uma horda De esqueletinho Ou Muita Carta Barata Usa flecha Galera Usa flecha Que vai Detronar Tudo Em um hit Eu ganho Bal de ouro Galera E aqui Se tem É possível É galera Seu primeiro Bal de gigante Eu acho que vai ser Na arena 4 Que eu ganhei na arena 4 Até agora eu não ganhei Só ganhei um Bal de mágico na arena 2 Talvez Talvez 2 ou 1 Bal de super mágico Eu não posso confirmar Mas até agora eu não ganhei E é porque Galera Você só acha A partir da arena 4 A partir da arena 4 Arena 4 Para Galera Se Pule um pouquinho O vídeo Se Se vocês Não quiserem Sober as cartas Lendária Fale Pule um pouquinho Que eu vou falar agora Aqui galera Se me engano É a P.E.K.K.A. Tem a P.E.K.A. Aqui O Lava Round E mais um Se eu lembrar Eu falo aqui Galera Nos olhos do feitiço Tem Tem o veneno Ai o veneno E mais o que Nossa galera Tô esquecendo de tudo Aqui Mas aqui é o Mago de Gelo É galera Mas eu não vou lembrar não Mas aqui vai Vai Na arena Mineiro Spark E E o Tronco Na arena é real galera Não sei mais Eu acho que deve ter Deve ter A É a princesa Aqui deve ser o Lenhador E só Acabou as lendárias Então bora que bora Para mais uma Partida Bora que bora Para mais uma Partida Essa vai ser Última partida E eu vou abrir Com vocês também É Vocês também O baú da coroa Se eu ganho Essa partida Né Ai assim Então Finalmente Vem um cara esperto Aqui Vai aqui É galera Também não posso Falar nada Dos iniciantes Porque eu estou Assim porque Eu já sou Bem pro Eu já sou Meio prozinho Né Já tenho uma Conta bem Level alto Por isso Por isso que eu sei De umas Coisas Ai Só sei de usar Essa estratégia Coisa Ai galera E também Galera Como você Vê que seu Adversário Tá sem Elixir Joga o Príncipe Joga o Príncipe Mais uma Mais uma Mais uma Tropa lá De suporte Que vai ser Muito bom E outra Galera Como a torre Do rei Tiver com pouco Life Serviço De jogar Uma bola De fogo Ou Ou até Mesmo É É Tipo 70 de vida Joga lá A bola De fogo E também A flecha Assim que você Leva a torre E vence E galera Se você olha Com dificuldade Do seu deck Pesquisa E no youtube É um deck Que tem Eu no caso Aqui galera Eu tava com dificuldade Na arena Quatro A partir da Sim É Se me engano A partir da Três Eu fiquei buscando Deck Se me engano É da Três Tá galera Eu fiquei Vendo o deck Youtube Porque eu tava Sofrendo muito Não se vê Galera Se o deck Tá uma messa Não tá conseguindo Ganhar muitas partidas Procura No youtube É um deck Aí Ah que merda É galera Eu ouvi o príncipe Chama minha atenção Aqui no meio Aqui no meio Onde tá As três torres Quer dizer Duas É As três torres Que as duas torres Vai atirar Aí já era E outra coisa Galera Que eu não recomendo Eu vou Se não atacar A flecha Na torre Principal Galera Se você Atacar A flecha Ou qualquer Outro feitiço Na torre Principal Ela meio Que vai Atibar o canhão E vai ficar Muito difícil Porque vai ter Dependendo Se você ataca Vai ter Duas torres Que vai estar Atacando Se você atacar No meio Vai ter Três Então você Vai sofrer Muito Então eu não Recomendo Isso Galera Um salão de Agora Mas É Tentar chegar Com vocês Aqui Na arena 2 Vou abrir Com vocês Aqui O Balde Ouro 2 De Minhas 150 De Ouro Goblins Luceros Aham 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 E galera Eu vou Aumentar Aqui Eu vou A mosquiteira E a Mini P.E.K.K.A. Opa Galera Sim Para as cartas Necessárias Acho que Vale a pena Sober Aqui Para o nível 2 Pronto E outra Galera Eu recomendo Também Tipo Como você Como você Tive Nossa Eu tô com medo Eu tô sentindo Que eu vou Ganhando Um Mais Que eu não Vou E outra Coisa Que eu Recomendo Você Também Galera É você Sempre Sempre É Juntar 2 Mil De Ouro Por que Galera Ou Mil Vai Depender Da sua Gema Necessária Para Uma Epic Aqui Galera Coleciona 2 mil De ouro Se não Vinha Uma Carta Que você Quer Uma Nova Aí Você Gasta Com Upar Suas Tropas Mas Galera Mas Se 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 Upar O Para Ela Que É Que É Bom Mas Se Não Tiver Nenhuma Carta Do Se De Que Se É Tipo Que Se Se Pada Tu Coleciona Aqui Aí Vai Que Vem Uma Uma Carta Que Você Gosta Ou uma nova, se você quiser Mas você que sabe Também outra, galera É, eu recomendo engraçadinho aqui Mas não gosto muito não, se quiserem aqui É uma carta que você gosta muito Compre ela aqui, ó Bem baratinha aqui Mas eu não recomendo isso aí não, tá, galera É Buscar aí e recomendo, mas se quiser aí É, você que sabe Então vamos aqui Pra luta 2 Por aí, galera Se ele deixar, galera Eu vou fazer o combo O combo que só para com Só para com Negócio aéreo É, galera Vou usar o combo, vou usar o Mini P.E.K.K.A Vai pro Beleléu Ixi, me dei merda Aí, ó Tava mais tesouro de esqueleto? Ela que não queria usar Mas... Mas ela é boa em defesa Tá, galera Defesa ela é boa Se você ver, galera Tipo, se você estiver na arena 1, 2, ou qualquer outra arena Você vê se o seu inimigo Joga todas as suas cartas Joga a daniária Joga ela Joga ela Que vai levar Mas você tem que ter certeza Se não, né Você vai se ferrar Você vai perder uma carta de defesa muito boa E se se ferrar E tá bem, galera Não recomendo você jogar a ordem de esqueleto em bruxa E nem em valquíria Porque elas levam um negócio fácil A valquíria, por quê? Ela tem machado, ela gira Mata o esqueletinho na hora Bruxa da daniária E você sabe como é Então, então Na área de negócio de treinamento Você pode ganhar a bruxa Ou o exército de esqueleto Ou o príncipe Ou o baby dragon É, galera Niu Três A gente já pode participar de clã Que vai ser muito bom Abanque Tenho certeza que eu dei errado Até agora Não perdi nenhuma Então vamos que vamos E também, galera Se você quiser o O cavaleiro O cavaleiro como Como tanque Tanque, galera Tipo, ele tem muita vida A tropa tem muita vida mesmo Ele O cavaleiro não tem muita não Mas é É considerável Eita Esse aqui é isso Com esse daqui Talvez eu perco Abanque Ah, galera Ele também não joga Seu Sforo de esqueleto No Do bombardeio Que ele leva na hora Ixi É melhor Ai, que raiva Desse Gente Ao mesmo tempo Tem muita raiva Nesse exército Exército De esqueletos Tô vendo Tô ferrado Vou jogar aqui Meu Cossinho aqui Pra meu Bebê-dragão Vai tudo pra se Compunha Vai tudo morrer Aí Vou jogar meu Príncipe aqui Pra segurar Adeus Adeus Bebê-dragão Seu bantei de custo Ai, que ousado Pô, esse cara acha que é quem Ai, ó Mata várias tropas Mere Acho que é quem Ai, ó Vai morrer também Ai, que merda E também, galera Como passa Dos 50 segundos Por 50 segundos É A batalha vai Para a morte súbita Se algum inimigo Quebrar sua torre Se ver Sua torre já era Você perde Ou você Ganha Nossa Um cara chato Vé Aí também Tem uma hora Que você vai Pra 2 Em vez de elixir Seu elixir Enche o dobro Vai Para agora Vou colocar até aqui Essa merda aqui Nossa, né O cara É O cara mesmo É Nossa, galera É quase Eu tava pensando Em atacar a flecha Mas não faz isso Senão É Senão Você tá ferrado Tá bem, galera O príncipe Tá bem Como Como tem que tá bem Tem como ele E você viu, galera Eu ganhei aqui E também Tem os seus emojis Que tem esse emoji Tipo, beleza Amor de raiva Triste Risada Muito bem Boa sorte Obrigado O jogo E galera Como você vê Que você tá Mano Você já tá quase Pra dar um rage Galera Para de jogar Para de jogar um pouco Depois você volta Toma um copo d'água Para aí Pra uns 5 minutos Daí você volta Porque galera Como você tá com muito rage Eu mesmo Galera Eu já perdi Mano 5 vezes seguidas Eu desci de arena Galera Tipo, eu fiquei Bravo Com a Com a Joguinha celular É Na parede Nossa Fiquei chorando Fiquei chorando Pra caramba A gente Me deu muita raiva Então como você vê Que você tá com aquele rage Pare É melhor você parar Senão você vai sofrer E também Mano O rage É muito forte Sabe o que acontece Galera Se eles instalam O jogo De tanta raiva Eu mesmo Galera Tipo Eu tava com um rage Eu tô com uma raiva Desse jogo Aqui Acho que eu tava Na arena 3 Eu tava perdendo Direto Eu fiquei Puto Eu fiquei bravo Desinstalei Aí meu amigo Ah Vou jogar Aquela Xai Ah Se instalar Tá bom Instalei E pronto Ele me incentivou A jogar de novo E pronto Tô aqui Tô aqui na arena 1 E outra ponta Na arena É Na arena 6 Mas o problema É que ele também Parou um pouquinho E galera Falem pra mim Se vocês querem Que Que eu faço O vídeo mais logo Que eu faço Até Galera Acho que esse vídeo Já que estamos 40 minutos Ai que merda Que ele fez Ai que merda Que ele fez Agora Dessegurei Sim Vou colocar O negócio De tanque Nossa Que merda E também Galera O esqueteiro Tipo Como Onde tiver Vindo Uma tropa Você pode Colocar A mosquiteira Bem aqui Mas vamos Chegar Perto Colocar a mosquiteira Aqui Ai que ela Vai ficar Atacando 2 mil de vida Que o gigante Tem que Pra ver Isso galera É só Você segurar Na carta Clicar na carta E segurar nela Eita Eita Gravei Da merda Vamos Para Isso Ai Seguro 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 Colocar O gigante Já era Para mim Eu perdi Porque vai Ser Muita Tropa Da Mais gigante De tanque Ai Ai Eu me Ferrar Mesmo Não Fosse Usado Por que Tá focando Na minha Pé Que A gente Usou E outra Coisa Galera Tipo Seguro Um gigante E outra Carta Meio Que De suporte Tipo Um pouquinho Ao pé Qualquer Uma Galera Seguro Se for Bombardeio Mosquiteira Joga Lá O Príncipe Ou Golante Ficando Na torre E até Mesmo Bombardeiro Porque Se você Se não Matar Ela Ele vai Tirar Um Super Dano Ai Você Você Ferra Ele No caso Aqui Tá Atacando Acho Que Nessa Aqui Não Vai Ser Não Oxe Eu Vou Ter Colocar Aqui Galera De Defesa Né Agora Vou Dar O Combo Galera Que Negócio Apressado Apressado Tem Level 1 Gente Tem Level 1 Nessa Arena Aqui Eu Já Eu Lutei Com Level 1 Nessa Arena Aqui Na Arena 6 Eu Pensei Que Eu Perder Galera Que A Maioria Que Em frente Level 1 Perde Por causa Do Deck Tem Um Nível 9 Eu Acho Que Perdeu Com Level 1 Com Cartas Nível 1 Mas Que Eu Vi Galera Nos No Youtube Ai Tipo Os Carinha Deixou O Cara Já Ia Pra Levar Torre Ele Poderia Levar Torre Só Tocar Uma Flecha Ela Levava Que Meio Ficou Com Dó Mas Se Eu Ver Tem Dó Não Não Quero Perder Troféu Quero Subir De Arena Então Vai Ter Aqui Tento Chegar Nessa Arena Que Eu Quero Tipo É Mas Demorar Muito Se Passar De 40 Minutos Chegar Vai Ter A Parte 2 Vou Jogar Aqui Meu Bebê Dragão É Garota Dica Também Foda Mas É É Parece Sei Lá Um Tem Paciência Mas É Muito Boa É Você Esperar Se O Adversário Atacar Você Vem Uma Card Que Ele Jogo Tipo Gigante Joga Sua Ele Jogou Esquereto Goblin Nem joga Acho Que Nem vale A pena Agora Ele Fazer O Cobro Ai Que Boa Ele Fez Não Leva Poder Aqui Meu Meu Píncipe Aqui Vai Levar Essa Aí Que Vox Dos Esquerr E Galera Só Alguém De Vossa Torre Não Desista Pega Confiança E Fica Jogando Quer Vê Que Essa Merda Vai Soltar Uma Tropa No Meio Aí Galera Já Tô Na Vantagem Mas É Mesmo Assim Não Baixa A Guarda Que Ele Pode Levar A Qualquer Momento E Tá Bem Galera Não Subxime A Bruxa Um Dia Eu Deixei A Bruxa Encostar Na Minha Torre Vai Dar Conta Nela Não Tipo A Minha Torre Deu Conta Mas O Dano Que Ela Tirou Se Minha Levou A Torre A Fiquei Muito Brava Então Galera Se Mosquiteira Uma Bruxa Não Subxime Defende O que Eu Tô Falando Senão Você Vai Se Ferrar Muito Acho Que Se A Torre Focar Na Bruxa Sozinha Tipo Eu Ficar Só Na Bruxa Aí Ficar Esqueletinhos Que A Batendo Aí Ferra Tudo Ah Não é Assim Se Usado Não Vou Deixar Ele Fazer Esse Como Então Vou Sutar No Príncipe Aqui E E Galera Ele Tá Na Vantagem Galera Capaz Que Eu Perco Isso Daqui Não É Galera Foi Dessa Vez Que Eu Ganhei Primeira Derrota Muito Bem Que Ela Merece Primeira Derrota Que Eu Tive Aqui Sim Galera Eu Vou Perder Só 10 Ou 20 Deixa Eu Perder Muito É Galera Na Arena Na Arena 1 Você Perde Pouco Trofé Mas Se Me engano A partir Da 2 Aí Você Começa A Perder Muito Se Não For Da 2 É Medio Se Me Engana Na 2 Ou 3 Já Começa Trofé E Você Perder Muito Então Vamos Tocar De Novo Aqui É Galera Parece Que Eu Não Vou Conseguir Parece Que Eu Não Vou Conseguir Aqui Infelizmente Chegar Na Arena 2 Ah Galera Sabe Que Ele Fez Tipo Ele Previu Um Elixir Ele Falou Não Ele Não Tem Elixir Aí Soltou A A O Muito Bom Da Parte Dele Mas A A Ficar Na Vantage Também Eu Te Fale O Seguinte Tipo Como Ele Soltou Muito Elixir Você Ataca Do Dois Lados Se Quiser Tipo Ele Fica Tipo Ele Fica Com Um Príncipe Com Suporte Aí Tipo Ele Vai Ficar Sem Saber De Defender Mas É Claro A Que Colocar Um pouquinho de tropas bem forte No outro lado Aí tipo, ele vai ficar tipo O que eu defendo, caramba, o que eu defendo Ele não sabe o que defender Aí se ferra, que tem Dois lados Uma dica também aí Mas é, só use As vezes, não use Sempre não, só se você ferra Se ele deixar, eu vou levar A torre dele de novo Boa, levou Não sei se eu falei, galera Tipo, uma tropa muito Forte, coloca ela aqui bem no centro Aqui, com essa Torre aqui, e essa aqui vai focar nela Se no caso Essa aqui tiver, tipo, se quer dizer Tocou uma flecha, as três vão atacar E vai tirar muito dama Se essa aqui tiver quebrada Essas duas aqui vai tirar muito dama Tem uns canais, tipo, galera Tipo, eu já vi lá Deslizido aqui, tipo, como é Sabe aquela marcação branca Lá por cima, eu já trouxe pro canal Então, eu deslizido isso daí Não vou deixar de ralar na minha torre Então, bora tentar aqui Isso, pode fazer o meu gigante mesmo? Sua trouxa Aí, vou levar agora Devei, galera Mentira, vou levar não É, galera É, galera Nunca faz sangue Daqui a pouco O mundo vai me revoltar Aí, eu vou perder Eu vou ficar no outro ponto E a pessoa rir de mim Ah Bom, galera Eu também recomendo, galera Vocês não rirem do cara Tipo, mesmo se for um nível alto Tipo, você ganha dele Não rir, galera Isso se quiser Mas, mano O cara fica com um hit O cara fica mó bolado Se quiserem, façam Mais uma vez eu faço, galera Por que? Ah, eu faço por que É para o Shikune com o Rage Um é desse jogo aqui, galera O balançamento de levels Por que, galera? Olha aí, galera Olha aí Tem uns Tem uns aí Tipo, eu mesmo Eu sou nível Eu sou nível 8 É Com nível 7 Eu encontrei nível 9 Nível 8 Tudo com cartão P Bom Para vocês É o meu deck Eu ganhei um deles, né Não, só alguns Não é todos, não Mas eu ganhei Acho que não era Para eu ter que fazer isso Agora Jogar da mini P.E.K.K.A. Mas pelo menos vai morrer Morreu o líncipe dele Já estou na vantagem Aí tipo, você jogar uma antropa lá no meio E jogar em outro lado Tipo, que ataque de longo alcance Para matar a tropa Tipo, que dependendo da tropa A tropa vai ter que chegar até lá A torre vai estar focando E a tropa também vai estar focada Aí o cara se ferra Ai, eu quase estou mudando Se quiser ir, galera Eu faço decks zoeiros na minha conta Tipo, decks zoeiros como? Tipo, só decks de... E outra coisa, galera Tipo, só se sua torre estiver assim Tipo, a torre de um inimigo Não ataca a flecha Mas não sei se chega quase para acabar Aí você ataca Por quê? O oponente vê que você atacou a flecha Aí ele vai jogar lá Tipo... Aí tipo, ele vai atacar lá Uma mega horda de servos Ou uma tropa aérea E você se ferra, galera Então só use como não tiver Quase para acabar a partida Quem... Pra ser por quê, galera Tava... O... Outro... Outra mão aqui Tava na... Tava aqui Aqui Tava aqui na... É, no meu cabelo Outro aqui E sentaria jogar no pé Que não sei E outra coisa, galera Esse serviço inimigo é muito forte Tipo, segurando Tipo, na cagada Eita, foi mal, galera Falei, não 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 Falei Ela não Falou horário Olha Oh Oh Zero 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 Tava Continuando Eita, caramba Que definição daqui Ai, que merda Merda Então, beleza Jogar uma bombardeira aqui Pra cuidar disso E outra, galera Como chega na morte súbita Tipo, ai você perder Tipo, acabar o tempo Ai já era Tipo, acabar a batalha Vai dar empate Bom, galera Perdi aqui Por que eu perdi? Porque eu fiz merda Porque eu fiz muita merda E deu pra ver Que esse vídeo Vai demorar duas horas Só vou postar Esse vídeo De noite Galera Porque Vamos lá Como for dormir Eu deixo lá Fazer do pilode É nóis Vamos ver aqui Fala ai também, galera Que outra agulha Daqui pra vocês Aqui Tá, porque eu estava com Descobar de lança Também é uma carta Muito boa, galera Uma carta muito boa E atinge tropas terrestres e aéreas. Só que morre no Rish também. Um gosto bem baratinho. Ai, que média estrada no combo. Nossa, que burro. Não sei se ele fez sem querer. Querer mesmo, é certo. É, o Oliveira calculou tudo. Eu sei que ele foi na cagada. A bruxa também, galera. Ela foca em... Como é que se fala? Foca em tropas aéreas. E aí, eu sou a Lusqueteiro Luz. Se quiserem, galera, que eu trago mais, tipo, Eu vivo assim, bem longo, só aí que eu trago. Eu vivo praticamente uma hora aqui, Jogando com o Elégio Coyale. É, quase uma hora, né? Ixi, o cara vai se dar lá. Ah, não vai não. Ele vai defender. Eita. Quem é isso naquela hora? Eu acho que nem foi pra se eu fazer que ele fez merda, né? Ou foi por querer mesmo, né? E a partir da Arena Arroz, galera, eu recomendo vocês pesquisarem decks, porque aí já fica bem difícil. Difícil porque os caras tem uns decks mal bons. E aí, você se ferra. Olha a merda que ele fez, galera. Essa aqui já foi... Se eu tivesse um barril de Goblins, galera, Ou Mega Olhos, que ele tinha, ele ia se ferrar. É, por exemplo, ele mais ou menos, vai que ele tinha uma bruxa, né? E se ainda não, ele também gastou... Ele gastou 7 Elixir naquilo lá, galera. Então, você ferrou. Não faça isso também, galera. Só faz isso se... Tirei quase pra acabar a partida ou na morte súbita. Obrigado. Bom, galera. Essa aqui foi a gameplay de Clash Royale. Espero que esteja gostado. Desculpe pela enrolação aqui. Pro tamanho do vídeo. E também por uma coisa errada que eu fiz aí. Desculpe por tudo que eu fiz sem querer. Bom, é isso, galera. Como eu tiver quase pra chegar na Arena 2, eu gravo o vídeo. Eita, galera. Foi mal aqui, que foi meio desastrado. Eu acho que sem querer eu pausei aqui o vídeo, mas... Bom, isso aqui foi o vídeo. Espero que esteja gostado desse vídeo aqui. Desculpe pelo aqui. Eu já falei isso, galera. Se queira, eu pausei aqui. Mas isso é nóis, galera. Até o próximo vídeo. Fui. E aí... Obrigado.